A Vinícola São Francisco de Sares, em Mariópolis, é uma cooperativa que congrega agricultores familiares responsáveis pela produção de uva no município, que é considerado a capital da uva no sudoeste. Os equipamentos a fundo perdido vão permitir a produção de suco de uva a partir da próxima safra. O prefeito Mário Paulec falou sobre a importância do investimento para o município. A nossa agricultura familiar vem crescendo, vem cada dia mais trazendo qualidade de equipamentos na sua propriedade, na Vinícola. Então hoje estamos recebendo um equipamento muito importante para a Vinícola, um projeto que foi buscado, trabalhado e esse equipamento vem na hora certa para que a gente consiga fazer o suco. O suco vai ser o carro-chefe da nossa Vinícola. O mercado de sucos no Brasil e no mundo é gigantesco e cresce vertiginosamente todos os anos por causa da busca dos consumidores por produtos naturais, mais saudáveis. No Brasil, o nosso consumo ainda é pequeno, apenas 400 ml per capita ano, mas em países como o Canadá, por exemplo, supera os 20 litros per capita ano. Mariópolis agora entra neste gigantesco mercado com suco de qualidade. Um brinde à agricultura familiar de Mariópolis. Para a Vinícola, esse zicamento vai nos ajudar a levantar os recursos, porque hoje o suco está sendo muito bem aceito nas escolas, enfim, em toda a comunidade. Todo mundo gosta de um suco natural hoje. Então esse suco que a gente vai fazer, esse suco integral, ele vai ser natural, não vai ser usado conservante. Então é um suco natural, purinho, para as pessoas degustarem. Para o Estado, o incentivo ao produtor de uva de Mariópolis é parte da política do governo de fortalecimento da agricultura familiar. Além do vinho, dos produtos de excelente qualidade que a Vinícola aqui produz, a oportunidade agora é de fabricação de suco. Realmente é um diferencial, é algo que é um alimento, ele não contém nada de alcoólico, então ele é um alimento, ele é nutricional, é importante a produção de suco. Uma inovação, uma nova oportunidade para os agricultores destinarem também a uva. A agregação de valor, a sucessão familiar e todo esse complexo de produção, ele só tem a ganhar aqui na cadeia produtiva em Mariópolis, colocando Mariópolis aí na ponta da produção de uva aqui na região sudoeste. A vice-prefeita de Mariópolis também destacou a importância dos investimentos para o município, que tem na uva uma das forças da agricultura familiar local. Com certeza vai fazer a diferença na nossa vinícola, somando, trazendo mais qualidade para o nosso vinho, para a nossa uva, valorizando assim o nosso vitivinicultor mariopolitano.